A Delegada da Saúde da Praia manifestou preocupação relativamente à situação dos doentes mentais em Cabo Verde, apontando a necessidade de uma intervenção holística e medidas assertivas visando melhorar a capacidade de resposta das estruturas de saúde. A preocupação com os doentes mentais em Cabo Verde é grande, conforme destacou a Delegada da Saúde da Praia, o Lardina Furtado. O Lardina Furtado reconheceu que há problemas em relação ao acesso desses doentes às estruturas da saúde. Face a isso, avançou que o Ministério da Saúde está a trabalhar na organização das equipas distribuídas por conselhos para analisar e refletir sobre as ações desenvolvidas a nível da saúde mental e as medidas que devem ser tomadas localmente para a melhoria da situação. Por outro lado, o Lardina Furtado defendeu a necessidade de melhorar a comunicação entre as estruturas, aproximar os outros parceiros que têm intervenção na matéria e garantir o acompanhamento desses doentes o mais próximo possível, juntamente com a família, que ao seu ver é um pilar importante que deve participar em todo o processo. Avançou que há casos de famílias que levam parentes com problemas mentais às estruturas da saúde, mas depois, por falta de comunicação e capacitação, acabam por se desmoralizar, desistindo dos seus doentes que acabam por ficar à mercê da sociedade. Estando na rua, ficam vulneráveis, expostas a substâncias psicoativas, agressões, fome, sede, fatores que originam outros problemas da saúde. Salientou ainda que a Delegacia da Saúde da Praia pretende, por outro lado, ter visão global sobre a situação dos doentes mentais e melhorar a intervenção em sintonia com outros parceiros para que os doentes mentais não fiquem desamparados. Lembrou que a instituição a nível da saúde mental tem protocolos, um programa que dá orientações às delegacias da saúde e a todas as outras estruturas e equipas multidisciplinares que, no entanto, frisou, devem ser reforçadas com ações da capacitação.